O carro do INML vai manobrando aqui nesse exato momento, para que ele se encaminhe até lá o local onde os corpos se encontram. Você vai acompanhando tudo aqui nas lentes do Repórter Ponto 50, essa situação muito triste aqui no povoado Piranhas, aqui na zona rural. Da cidade de Timon, aqui nesse local, houve uma chacina de formações preliminares de dois mortos, existem mais dois que na hora da correria entraram para dentro do rio, e também a situação que três foram levados até o HUT. 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 HUT. O HUT. ficou um sargento do Corpo de Bombeiros Militar e ele nos revelou que dois homens escaparam um anado para o outro lado da margem saindo para Teresina. O HUT. 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 Essa região foi por onde eles se evadiram, conseguiram atravessar aqui o rio, local bem escuro, mesmo fazendo a utilização da luz, você vai observando que ainda é bem dificultoso aqui. E esses homens, dois homens, conseguiram atravessar a nado, você vai ver na distância de uma margem para outra, e mesmo assim eles conseguiram atravessar a margem, já saindo ali na região do Porto Velho, no outro lado, do lado de Teresinha.